Nós não tínhamos uma lei que tratasse diretamente de resíduos sólidos no país. O que haviam eram resoluções que eram expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e que fazia, às vezes, de leis. Então, são resoluções diversas que tratavam de assuntos específicos, como resíduos de serviços de saúde, que é conhecido como lixo hospitalar, como resíduos da construção civil, destinação de pneus, pilhas e baterias, etc. Com a lei 11.445, passou-se a ter até alguns conceitos que não havia antes, como o conceito de resíduos sólidos. Mas ela não trata exatamente e tão somente de resíduos sólidos. É uma lei sobre a política nacional de saneamento básico. Então, o saneamento básico envolve também resíduos sólidos, mas não é a parte mais forte do saneamento. O tratamento de esgoto, a instalação de rede de águas fluviais, tudo isso está dentro do saneamento básico. E o que havia, além dessa lei 11.445, e essas resoluções, eram algumas iniciativas de política nacional, que partiram depois de um evento muito traumático no país, que foi a suspeita de que crianças no município de Olinda, no lixão de Aguazinha, havia consumido carne humana, e aí começou a Unesco a desenvolver um trabalho voltado para os catadores no país. Isso no final da década de 90. E logo foi criado o Fórum Lixo Cidadania, por iniciativa da Unesco, e isso foi se encorpando e criou-se uma política nacional. No ano de 2003, houve a criação do Comitê Interministerial para a inclusão de catadores de lixo, Anesco dizia catadores de lixo, que era do governo federal, para desenvolver políticas voltadas para os catadores. Veja que a lei ainda, nem essa lei de política nacional de saneamento, e tão pouca de resíduos sólidos, tinha sido aprovada. Então, iniciou-se com os catadores. Aqui no Distrito Federal, em 2004, exatamente, a promotoria foi consultada por catadores para iniciar um trabalho de construção de política pública. E aí, logo depois, veio uma lei da Câmara Legislativa do Distrito Federal garantindo aos catadores o resultado da coleta seletiva feita nas repartições públicas. Posteriormente, o presidente da República utilizou esse exemplo e aplicou a todas as repartições em caráter federal. Essa lei existe até hoje, e ela é anterior a essas que nós dissemos aqui. Então, haviam essas iniciativas esparsas, mas o marco mesmo nacional da regulação de resíduos no país foi justamente a lei de 2012. Os problemas antes dessa lei 12.305 de 2010 eram de diversa natureza. Primeiro, porque, embora não houvesse um marco regulatório, se pudesse fazer alguma coisa, não havia iniciativa e nem boa vontade por parte dos governos federal, estadual e municipal. E a realidade é que nós tínhamos e continuamos a ter um inventário de muitos lixões na maioria dos municípios brasileiros. Agora começa a mudar com esse novo cenário legislativo. E, inclusive, em Brasília, que o lixão, conhecido como lixão da estrutural, é o pior dos lixões da América Latina, de acordo com a pesquisa feita por um instituto americano. E não havia a sensibilização por parte nem da comunidade geradora e nem do governo, que é o gestor desse serviço de limpeza pública no país. Por exemplo, os grandes geradores, como supermercados, construtoras, eles teriam que ter uma obrigação de dar destinação adequada aos seus resíduos. Isso não fica compreendido pela taxa de lixo que é cobrada da população. De acordo com esse novo marco, isso é possível fazer. Anteriormente não havia essa previsão. Olha, nós tivemos algumas iniciativas de coleta seletivas em alguns municípios do país. Em muitos funcionava, em outros não funcionava. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós já tivemos, há alguns governos atrás, na década de 90, a coleta seletiva, que era a mais adequada sob o ponto de vista ambiental, porque havia uma mobilização por parte do gestor com a educação ambiental de porta a porta. Agora, com a exigência de coleta seletiva na lei de resíduos sólidos, nós vemos uma coleta seletiva implantada em Brasília que é inadequada, porque não houve sequer o trabalho de educação ambiental, que é indispensável para se ter um sucesso. Então, havia algumas iniciativas esparsas em todo o país, com sucesso, e outras que naufragaram. Existiam alguns aterros sanitários, e muitos deles começavam como aterros sanitários e se transformavam em lixão. Em qual a diferença dessas duas coisas? O aterro sanitário é um local com as condições técnicas para garantir a preservação do ambiente e da saúde. E é feito de acordo com as normas técnicas, da ABNT, por exemplo. Já o lixão, não. O lixão não tem essa preocupação, é um depósito selvagem de resíduos de toda a natureza e, geralmente, isso é encoberto por camadas de terra e que resulta em graves problemas ambientais e sanitários, como temos assistido aqui no Distrito Federal. Primeira coisa, a contaminação do solo e a contaminação das águas subterrâneas, que é mais profunda do que os lençóis freátricos. Ou seja, à medida que há essa contaminação, a descontaminação é muito difícil de fazer e isso leva muito tempo. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos, o lixão da estrutural é ao lado de um parque nacional. Nesse parque nacional, existe uma barragem chamada Santa Maria, que abastece toda a parte norte da cidade. E esse subsolo já está contaminado e vai verter para o parque. Então, nós temos esses problemas de contaminação. Temos um problema de emissão de gases, principalmente gases metano, que pode gerar explosões. No Distrito Federal, nós tivemos uma explosão de uma escola por causa disso, lá na estrutural. Temos o problema de problema sanitário gerado, principalmente, problema de pele, problema respiratório, das pessoas que estão próximas a essa localidade ou que estão trabalhando como catadores em cima de lixões. Temos a poluição aérea, decorrente da decomposição do lixo. Então, são muitas as repercussões. Os inconvenientes são enormes, por exemplo, onde há lixão, geralmente, há aves de rapina, que pode atrapalhar o tráfico aéreo. Havia uma grande iniciativa, apesar de não haver um instrumento legal, regulador, como é a Lei de Política Nacional de Resíduos, com base na legislação então existente. Aqui no Distrito Federal nós tivemos uma ação para fechar o lixão da estrutural no ano de 1996. E aí, a partir desse caso, eu vou explicar como foi o andamento. Essa ação foi proposta em 1996, ela foi julgada em 2005, sendo que não houve nem necessidade de prova, porque as provas tinham sido pré-constituídas, e em 2007 o Tribunal confirmou a decisão de fechar o lixão e remediar a área em dois anos. Essa ação está sendo, a decisão está sendo executada na vara de meio ambiente até hoje, no ano de 2015, sem que o lixão tenha sido fechado. Então, veja que a judicialização da questão nem sempre resolve. E que o judiciário, talvez por não ter essa experiência de trabalhar com causas dessa natureza, por não haver tão pouco um marco regulatório como existe hoje, a morosidade dele, nesse caso específico, causou grandes problemas e causa até hoje. É muito mais fácil você depositar uma determinada quantidade de resíduos em uma área aberta sem nenhum custo operacional que não seja encobrir aquilo com camadas de terra. Mas construir um aterro sanitário, primeiro, é uma obra pública, e sendo uma obra pública tem que passar por licitação, está sujeita ao controle do Tribunal de Contas e exige um investimento de grande vulto. Primeiro. Segundo, tem que atender às normas técnicas, não adianta só construir o aterro e abandoná-lo, porque ele pode se transformar em um lixão. Terceiro, a gestão é muito mais difícil de se fazer porque ela tem que ser sempre controlada. Mesmo que se contrate empresas para realizá-la, o contrato é administrado pelo gestor. Então, é uma coisa que requer muita responsabilidade e até mesmo porque há muitas tecnologias disponíveis. Então, aqui no Brasil, por exemplo, tem sido muito comum a tentativa de implantação de incineradores, que é um instrumento de destruição do resíduo, mas com graves repercussões na saúde e no ambiente. Tanto é que está sendo banido da Europa e está vindo para cá. Mas a nossa lei de política nacional, ela não incentiva isso, ela incentiva a diminuição, o reuso, a reciclagem e a redução de consumo. E tem como um dos fatores a utilização energética, mas a utilização energética não significa obrigatoriamente priorizar incineradores no país.